O Destino Entre o resto eu toco por diante Podem me chamar de louco Mas aprendi com os mais quebras A não galopear nas pedras Nem pegar por muito pouco A lição do Miru Eu aprendi com meu pai Quem não sabe pra onde vai Não vai a lugar nenhum Nunca refuguei bolada Cê me toca, me apresento E tenho a crina esfiapada De galopear contra o vento Do meu manancial de penas Quase todas se extraviarão Umas porque se agrandaram Outras por muito pequenas Tive um antes e um depois Quando me larguei a esmo De certo por isso mesmo Os meus destinos são dois Destinos de um índio incrél Sou meu mesmo coração Um que me prende no chão Outro me puxa pra o céu Porém o que me arrebata É o destino de cheiro Que em vez das pinças de prata As garrarei com o lucro O destino quer que eu cante E ao cantar eu me concentro A querença eu levo dentro O resto eu toco por diante O destino quer que eu cante E ao cantar eu me concentro A querença eu levo dentro O resto eu toco por diante A querença eu levo dentro O resto eu toco por diante A querença eu levo dentro O resto eu toco por diante O resto eu toco por diante De alma tranquila De alma tranquila Ressuscitar Todo dia Cada vez Que o sol destapa Sua silhueta Moeta sombria E de senha se namoramos Na minha querência vazia Senhor, das manhãs de maio Receba esse mate pra mim Que eu venho a tempos de lua Minguando sonhos assim Os que posso sonho aos poucos Os que não posso dou o fim Silencio quando posso Quando quero sou estrada Diviso as coisas do tempo Bem antes da madrugada Numa prece que bem lembro Refaço minhas orações Pai nosso que estás no céu Precisai vir aos galpões No descaso dos galpões Solito quando me vejo É que se achega a saudade Com seus olhos de desejo Pondo estrelas madrugueiras Neste céu de pico human Parecendo que se adentra Pra contemplar minha manhã Meus sonhos Tomei pra lidar Pra me arrede Pede ao meu gosto Pras dores Da minha alma Se ela cruzar Esse agosto Por favor Por favor Senhor dos mates Não deixe amanhã Tão triste Mateia junto comigo Que eu sei que tu Ainda existe Silencio quando posso Quando quero Quando quero Sou estrada Diviso as coisas Do tempo Bem antes da madrugada Numa prece Que bem lembro Refaço minhas orações Pai nosso que estás no céu Precisai Vir aos galpos Pai nosso que estás no céu Precisai Vir aos galpos Eu é que agradeço É um grande cara Um grande parceiro Um incentivador É um cara que acredita muito No que faz Tem coisas que tem seu valor Tem coisas que tem seu valor Avaliada em quilates Em cifras e fins Em cifras e fins E outras Não tem o apreço Nem pagam o preço Que valem Pra mim Tem uma velha saudade Tem uma velha saudade Que levo comigo Por ser companheira Por ser companheira E que aos olhos dos outros Parecem desgostos Por ser tão caseira Não deixe Não deixe as coisas Que eu gosto Perdidas aos olhos E quem procurar Mas olhe o mundo na volta Achando outra coisa Que eu possa gostar Tenho amigos Que o tempo Por ser indelível Jamais separou E ao mesmo tempo E ao mesmo tempo revejo As marcas de ausência Que ele me deixou Carrego Carrego nas costas Meu mundo E junto Umas coisas Que me fazem Bem Que me fazem bem Fazendo da minha janela Imenso horizonte Como me convém Das vozes dos outros Eu levo a palavra Dos sonhos dos outros Eu tiro a razão Eu tiro a razão Dos olhos dos outros Eu vejo os meus erros Das tantas saudades Eu guardo a paixão Sempre que eu quero Revejo os meus dias E as coisas que eu posso Eu monto ou arrumo Mas deixo bem quietas As boas lembranças Vidinha que é minha Só pra o meu consumo Sempre que eu quero Revejo os meus dias E as coisas que eu posso Eu monto ou arrumo Mas deixo bem quietas As boas lembranças Vidinha que é minha Só pra o meu consumo Vidinha que é minha Só pra o meu consumo Vidinha que é minha Vou voltar Só pro meu consumo Sim Uh, 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 uh